Vamos tentar encontrar as soluções para esta equação aqui. Temos a quantidade de 2x menos 3 ao quadrado, que é igual a 4x menos 6. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver sozinhos. E dou-vos uma pequena pista. Podem fazer pela via tradicional, desenvolver isto e depois transformar numa espécie de forma quadrática clássica. Mas poderá haver um modo mais simples e rápido de resolver, se prestarem atenção à estrutura de ambos os lados desta equação. Vamos ver. Temos 2x menos 3 ao quadrado no lado esquerdo e no lado direito temos 4x menos 6. 4x menos 6 é o mesmo que 2 vezes 2x menos 3. Deixem-me esclarecer. Isto é a mesma coisa que 2x menos 3 ao quadrado igual a 4x menos 6. Se colocar o 2 em evidência, 2 vezes 2x menos 3. E isso é realmente muito interessante. Temos algo ao quadrado que é igual a 2 vezes isso mesmo. Se pudermos resolver em ordem é isso, deixem-me ser mais claro. Então, o que está azul ao quadrado é igual a 2 vezes o que está azul aqui. Se conseguirmos resolver em ordem é igual a 2 vezes o que está azul. E vamos ver já isso. Então, digamos que vamos fazer uma espécie de substituição. digamos que P é igual a 2x menos 3. Bem, agora esta equação simplifica-se muito. O lado esquerdo fica P ao quadrado que é igual a 2 vezes P. Porque, mais uma vez, 2x menos 3 é P. E agora temos que resolver em ordem é P. Se subtrairmos 2P a ambos os lados, podemos obter P ao quadrado menos 2P igual a 0. E podemos pôr em evidência 1P. Então, obtemos P vezes P menos 2 igual a 0. E já vimos isto várias vezes. Se tivermos o produto de duas coisas e isso for igual a 0, pelo menos uma delas tem de ser igual a 0. Então, ou P é igual a 0, ou P menos 2 é igual a 0. Bem, se P menos 2 for igual a 0, então isso significa que P é igual a 2. Então, ou P é igual a 0 ou P é igual a 2. Ainda não terminamos porque queremos resolver em ordem é X e não em ordem é P. Mas, felizmente, sabemos que 2x menos 3 é igual a P. Por isso, podemos dizer que ou 2x menos 3 é igual a este valor de P, será 0. Ou 2x menos 3 vai ser igual a este valor de P, será igual a 2. E isto é bastante simples de resolver. Adicionando 3 a ambos os lados, obtemos 2x igual a 3. E dividindo ambos os lados por 2, obtemos X igual a 3 meios. Ou aqui, se adicionarmos 3 a ambos os lados, obtemos 2x igual a 5. Dividindo agora ambos os lados por 2, obtemos X igual a 5 meios. Estas são as soluções possíveis. Isto aqui quase podíamos resolver de cabeça. Era bem simples. Bom, se desenvolvessemos esta e depois subtraíssemos isto, teríamos de fazer um conjunto muito mais complexo de operações. Espero que tenham acertado na resposta correta, mas teriam sido necessários muitos mais passos. Aqui podemos avaliar alguns padrões que temos visto nas nossas equações, nomeadamente, teríamos esta coisa ao quadrado e depois teríamos duas vezes essa mesma coisa, duas vezes 2x menos 3.